Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Kingdom Hearts 4, é isso aí, foi anunciado a sequência do Kingdom Hearts 3, é óbvio que é o 4, e cara, tá bonitão, hein, tá bonitão, vocês tão vendo aí o trailer na tela, tem bastante gameplay também aí no trailer, como vocês podem ver, né, já aquele gameplay assim que mostra mais as partes com uma cutscene, assim, né, aquela gameplay que não, como é que eu posso dizer, não tá mostrando como o jogo vai ser por inteiro, né, tá mostrando ali uma boss fight, ali uma luta contra um chefão que tem bastante cutscene no meio da batalha, todas as coisas pré-estabelecidas, mas já deu pra ver bastante coisa ali, deu pra ver que Kingdom Hearts vai vir com tudo, com gráficos lindos, e com uma história mais maluca do que a gente tá acostumado a esperar, né, porque é sempre muito louco esse jogo, sempre uma história que você não entende porra nenhuma, dessa vez parece que a gente vai entender menos ainda, mas é sempre um jogo muito divertido, e com as franquias da Disney e os mundos que você pode explorar, também sempre muito bem feitos, né, cara, então, apesar da confusão geral da parte japonesa do jogo, você se diverte bastante com, tanto com o combate, que é sempre muito bom, muito fluido e muito tático, né, pra quem joga no mais difícil e tal, é até bem difícil que você ganhe algumas batalhas, mas também, é, você pode se divertir apenas explorando os mundos e vendo aí os mundos da Disney que eles sempre fazem de um jeito maravilhoso, né, a gente ainda não tem nenhum mundo da Disney confirmado pra esse Kingdom Hearts 4, o único mundo que a gente vê é esse mundo meio realista aí, que dizem que é um mundo, como se fosse um purgatório ali pro Sora, né, o personagem principal depois do final do 3, é, então, temos que esperar ainda pra ver quais mundos novos da Disney serão confirmados aí pro Kingdom Hearts, beleza? Mas é isso aí, também tiveram outros anúncios aí, outros jogos do Kingdom Hearts, é, nessa mesma sequência, teve também um jogo ali mobile, parece ser bem legal do Kingdom Hearts, né, óbvio que, né, vai ser bem legal para um jogo mobile, mas parece que eles conseguiram aí trazer, realmente, toda aquela essência do Kingdom Hearts pro celular, pra Android, pra iOS, o que é muito complicado, porque Kingdom Hearts, apesar de ser um jogo, é, já bem antigo, né, lá do Playstation 2, ali que ele começou, mas era um jogo complexinho ainda pra você colocar no celular, né, é um jogo que exige muita fluidez, exige muita velocidade e tal, e parece que eles conseguiram colocar bastante isso ali, né, cara, uma resposta de controle boa, e parece que tá legal, parece que tá um jogo divertido pra se jogar no celular, mas é isso aí, se você gostou dessa notícia, não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião, também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau, tchau, tchau!